O Amor E um carinho pronto para me dar Entre nós nunca houve ciúme Entre nós nada pode mudar Entre nós nunca houve um queixume Só o amor que nos une e não vai acabar Entre nós nunca houve malícia Entre nós nunca houve rancor Entre nós sempre muitas carícias Muitos beijos, delícias Tudo com muito amor Eu sei os erros cometidos Nunca souberam a fé Sempre estivemos unidos Nós dois em lua de mel E assim, assim como o nosso Não há, não há outro amor Eu sei que o nosso amor é tudo E só Deus, só Deus é maior Entre nós nunca houve ciúme Entre nós nada pode mudar Entre nós nunca houve um queixume Só o amor que nos une e não vai acabar Entre nós nunca houve malícia Entre nós nunca houve rancor Entre nós sempre muitas carícias Muitos beijos, delícias Mas tudo com muito amor Muitos beijos, delícias Entre nós nunca houve um queixume Entre nós nunca houve rancor Entre nós nunca houve rancor Entre nós sempre muitas carícias Muitos beijos, delícias Tudo com muito amor Entre nós nunca houve ciúme Entre nós nada pode mudar Entre nós nunca houve um queixume Que o meu amor que nos une e não vai acabar